Contra o Tottenham, a autoridade do treinador talvez até tenha saído reforçada com a resolução do episódio controverso e por muito que até deva ser difícil ao Cristiano encarar a realidade e os obstáculos psicológicos com que se tem deparado, o CR7 tem a obrigação de fazer parte da solução e não do problema, enquanto tiver contrato com o Man United. O pontapé de saída no duelo entre o Man United e o Eriksen. Passa de Eriksen, saída do Guadalhães de Escavai. Atenção aqui uma primeira atenta. Casemiro, a tentar aqui um grande golo o Casemiro, mas sai ao lado. A ver o adianto. A obrigação do United no ataque, como o colimado no passe. Garnaccio, a bola para trás, a tentar ali, a bola a sobrar para o remate e para a defesa. O remate é de António. Ali uma queda à entrada da área, o árbitro mandou jogar. Ataque da formação moldada. António ganha. Bola para Malácia, quer devolver a Cristiano e é um grande corte. Boa combinação entre os dois. O passe não tem sido tão felizes. Cabeceamento e o corte. E é fato. Fato que a cidade leva por Tavos. Há sempre quem não goste deste tipo de situações. Cá está o lateral direito. Na pré-época, atenção aqui ao Garnaccio. Vai para o passe e depois Cristiano não consegue finalizar. Mas na seleção portuguesa, cruzamento tirado. Bala para o António. Há aqui como adornar a questão. Aqui o cabeceamento, precisamente o Cristiano. Evidentemente grave. Insiste Erickson. O passe de Erickson. Lesionado. Algum espaço para Cristiano. O Canag não era para falar mais do assunto. Veremos agora em campo o que Garnaccio. Cruzamento de Garnaccio. Atenção aqui a Casimiro. A queda do António. Nova queda na área. Fica para o Everton. Passa com força a mais. Seria para o Bruno Fernandes. A receber Bruno Fernandes. A tentar ali passar, mas não consegue. Muito bem o Kiki. Porque o Kiki estava longe para o Bruno Fernandes ter êxito no túnel. António vai para dentro. Zona central, Bruno Fernandes. Do remate, atenção ao lado. É a primeira grande oportunidade de golo. Primeiro remate perigoso do United. Erickson. Estreiu-se ali o defesa do Sheriff. Só mesmo o Derrê tem mais minutos do que ele. Cruzamento do sueco. Bruno Fernandes vai dar ao meio. Ronaldo não marca. Muito bem jogado por Bruno Fernandes. E ainda não é desta que ainda não somou qualquer ponto também nesta fase de grupo. E vai embora, já se sabe, da prova europeia. É lá. Agora ali um empurrão do António. Uma equipa que está com um bloco muito, muito baixo. Até pelo pouco barulho que vem da bancada. Cruzamento. Depois o remate a sair. E no Erickson. Remate de muito longe. Fez incompleta. Bruno. Ok. Mas depois. Tem pontapédula disso. Bonito. Não sei se há ali um teto a teto. Parte de remate da Christian Erickson. Cruzamento do Dino. Cristiano. Ainda Cristiano. Ana Martínez. Dalo. Cruzamento. Agora fácil para o guarda-rede de Escovalho. Depois perde o duelo com... Acima daquilo que acontece com o Rashford. Atenção. Remate. E a bola sofre um desvio. Remate de Cristiano. É a segunda. É perfeitamente válido. E demonstrativo. Cruzamento tirado. Corte. Ataque do Sheriff. Bom cruzamento. E uma grande oportunidade. Por muito pouco que não chegou para desviar de cabeça. É uma grande... Surgir ainda. Possibilidade de remate. Para o Garnaccio. E à espera das soluções. Diogo Dalo. Remate de Dalo. Ainda à procura do primeiro golo na temporada. Sabem outra vez o jovem argentino a ir para dentro. Com o Antony. Cruzamento. E ali o corte de cabeça. Tenta o Badolo. Ganhar ali qualquer coisa. Guarda a bola. Mas depois acaba por perder. Mas ele não podia acontecer em Itália. É de facto um jogador que traz duas vezes. Numa delas conseguiu mesmo servir Cristiano para a melhor oportunidade. Defesa do Covalho. E esta é ele. De facto um grande jogador. Este dinamarquês. E o golo. Marca pela primeira vez da temporada. No Manchester United. Diogo Dalo. Está a fazer uma grande época. Bruno Fernandes. Vai para o remate. Ponta pé de Bruno. Sai ao lado. Mais uma tentativa. Premier League. E aqui especificamente na Premier League. É um jogador com... 1 para 1. Ganha ali o ressalto. Ainda Malácia. Remate a sair. E outra vez. Um guarda-redes. Máximo Covalho. Outra vez a matar no palco. Cristiano. Casimiro é unidade. Garnaccio. Cruzamento muito largo de Alejandro Garnaccio. E ninguém está... Um bom covalho no pé como a Olindelov. Está a jogar muito bem. Garnaccio cruza. Um técnico do Belenso. E agora está... Malácia. Rashford. Mais um cruzamento. Até pela perspectiva do Campeonato do Mundo. Está louco. Mal. Agora no passo de Iogo. Está louco. Passar. Ainda lá. Tenta chegar e consegue o Bruno Fernandes. Bom cruzamento. Vamos ver o que faz. Cristiano. Vai para dentro. Vai marcar. E não marca. Não aceita na beleza. Cristiano Ronaldo. Eriksen. Na falta. Na falta. E Ronaldo pega na boca. Está louco. Cruzamento e corta. E é mesmo. Multinio Marquês na execução do Livre sem perigo. Toda a linguagem cruzada. Rashford. Cruzamento. Tenta dar e marca. Mas é fora de jogo. Ainda não é nesta. Não marcava um gol no tempo de compensação por um suplente em jogos europeus. Não há que queria em termos de instruções e percepção do coletivo. Mas que também não estava muito bem. Porque tinha um tempo de presentino. Era Hanro Garnaccio. Cruzamento. E o que está. Cruzamento e golo. Marca. Rashford. Do 2 a 0. Minuto 65. Grande cateamento do Internacional Inglês. Marcus Rashford. Melhor marcador da temporada. Cinco anos. Passa de Rashford. Tentava. Também a Real Sociedad já vence por 2 a 0. Acho. Mais uma vez o argentino a apostar na velocidade e na cota. Em rara aparição ofensiva. E faz um par. Ganhar um livre. Ramate de Rashford. Fez a apertada do Caval para cá. Nem sempre fácil é agora. Não é. Vai agora. Marca. Ronaldo. Regressa aos golos. Minuto 81. Cristiano faz o 3 a 0. Está jogando. Minuto 81. Matemati다 do Caval. Tempo 83. Minuto 83. ESPASL. Vamos no cinema. E vai agora. O próximoracivity. Malo audibrush. Vamos lá. Oxe. Vamos lá. Vamos lá. E aí